A seguir, Tecnicamente Voltamos com Tecnicamente Olá, meus queridos! Preparados para mais uma técnica especial e revolucionária que vai transformar sua mente, seu coração, suas crenças e o seu dia? Eu sou Helene Oríveis, a sua treinadora mental e este é o Tecnicamente, a terapia do inconsciente. Vamos lá? Eu decreto, ordeno e determino as minhas células que aceitam e que não resistam à riqueza, à prosperidade à abundância que eu convido na minha vida a partir de agora. Então, você imagina nesse momento o teu uno holograma Imagine lá no alto a imagem do teu sonho a imagem do teu sonho um quadro dos sonhos Imagine esse quadro Imagine essa tela dos sonhos e isso Agora você veja os detalhes todos os detalhezinhos e você entra na imagem entra na imagem e aja como se isso estivesse acontecendo agora aumentando a expressão aumentando a expressão superior de si mesmo recordando-se de quem você era de quem você é e executando fisicamente dentro dessa imagem todas as ações necessárias tudo aquilo que você precisa para tornar esse sonho realidade ouça os sinos ouça os sinos ouça os sinos tocando ouça a energia sendo tocada as tuas células sendo acordadas para quem verdadeiramente você é os sinos representam o início de uma nova vida apenas é um arquétipo os sinos é um arquétipo de acordar é um arquétipo de ligação de quem você é com a tua frequência de origem esses sinos querem dizer querem te acordar vieram bater nas suas costas e dizer a partir de agora você é abundância você é imagem e semelhança do criador os sinos são um arquétipo é um sinal é um chamado um chamado para quem você é para quem verdadeiramente você nasceu para ser e essa é a ativação da energia orgone a energia dos cristais a energia a energia de um cristal de um metal e de um orgônico que transmuta tudo que há de negativo em minha vida ao meu redor e a partir desse instante a programação da energia orgone do meu corpo das minhas células da minha respiração das minhas palavras dos meus pensamentos é uma energia de prosperidade de abundância de felicidade porque eu sou responsável pelo processo de transformação da energia negativa em positiva eu estou no comando eu estou no comando e silenciando pegue a tua imagem o teu uno holograma estenda a mão como se você pudesse pegar ele dessa tela mental e veja ele na palma da tua mão observe a imagem e tira uma foto olhando para a palma da tua mão e leva ele para o chakra do coração e agradeça pelo já ocorrido e essa foi a nossa prática de hoje eu sou Helene Orives e eu amo você você está assistindo tecnicamente E aí e aí Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você!